Eu acho que é os primeiros 10 dólares, né? Que é o mínimo pra sacar no TikTok Então quem puder ajudar, mano Nossa, eu vou ficar muito feliz Porque vai ser o primeiro dinheiro que eu vou tirar com o TikTok E vai ajudar a comprar o PC Mano, já tá com 3k de curtida sim, mano Tem o você, tem o Satorizinho Também ajudou muito a A curtir a live também Satorzinho, agora que eu vi que a vovô É, mano, e eu vi que tipo Vou gravar um vídeo, demorou Vovô, tamo junto Eu vi, mano, tipo, eu vi na hora Falei, não é possível E eu não seguia ele Eu fiquei, como assim eu não seguia ele? Vou te dar 10k, beleza? Valeu, Satorzinho, tamo junto então E eu não segui, viado E eu falei, como assim eu não sigo o vovô? Porque todo dia, não todo dia Mas sempre aparece vídeo dele pra mim Vamos jogar, vamos embora Você acha melhor Bora, Bioskipit, toalilete Não entendi Vamos jogar junto, vamos lá Calma Não sei Não sei, não é possível O vovô apareceu na minha live Mano, vamos sim, Uzi Calma, velho Boa noite, amigos Velho, não é possível Mano, isso só me inspira Já apareceu até viewzinho Agora o vovô Isso me inspira muito A continuar os vídeos Que eu consegui Consegui comprar meu PC, velho Que falta pouco agora Se você é o Real Sigma da Bahia Não sei jogar Fortnite Valeu, JFVM que tá seguindo Valeu, Gustavo Games, mano Que tá seguindo Pois é, todo mundo que não me segue, mano Aproveita já pra me seguir Que eu faço contando todo dia Me dá um salve Pode, depois pode Vamos pegar 100 pessoa Bora, eu tenho 200 Eu também tenho A minha edição não forte A edição não valeu Não é tão fãs, mano Todo mundo que tá seguindo aí, velho Valeu, mano Mano, você vê a vento no Lego? Não Você vai jogar com o chat? Vou, mano Vou na live Como assim? Pegar 100 pessoas na live? Será, vovô? Confia, hein? Poucas vezes pega 100 pessoas Acho que o meu máximo foi Foi mais de 100 Acho que foi quase 200 Entra no Lego Calma aí, mano Mas eu lembro, velho Quem tiver uma moeda aí, mano Qualquer coisa aí, mano Qualquer Sabe? Qualquer coisa pra eu poder me ajudar Isso vai me ajudar Lembrando que vai me ajudar muito, velho Muito, muito mesmo, tá? Isso vai ajudar muito E vai ser, tipo Eu vou conseguir comprar o meu Meu PC Vai ser o meu primeiro saque Com tiktok Na verdade Deixa o like Deixa o like, rapaziada Mostra a loja Como assim? Não, mãe Não, não sei Quero trocar a skin Véi, eu vou Ô, vovô, não sei dar o negócio Senão eu vou falar pro amigo meu, velho Porque nós sempre falamos de você, mano Vou adicionar todo mundo, velho Eu vou adicionar todo mundo Eu te mandei 5K, mano Tamo junto Tá, vovô? Calma aí, velho Calma aí, rapaziada Você é brava Calma aí Eu não me acredito, velho Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Meu telefone caiu Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Calma aí, meu telefone Calma aí, meu telefone Calma aí, meu telefone Calma aí, rapaziada Meu telefone caiu quando você quer essa conta Mano, nenhuma Mano, eu vou entrar na loja Tô só filmando o telefone Ô, vovô Você deixa eu, cadê? Vou só falar com os amigos Como eu quiser Que eu gosto Que os caras não vão acreditar Calma aí O cara tá até falando aqui Os caras não vão acreditar, velho Ai, ai, live, meu amor Mano Mano, o vovô O vovô de que toque tá na minha live Eu não tô ouvindo a live O vovô de que toque tá na minha live, tá? Ô, João O vovô de que toque, sacado Ele tá mesmo, zé Tá O vovô de que toque, sacado Ele tá mesmo, zé Tá O vovô de que toque, sacado Olha aí, olha aí Caralho Tô falando Caralho Caralho O vovô de que toque, sacado 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 Ele tá muito bugado Que que é isso, mano Nem tá mexendo, tá mexendo Tá mexendo as coisas Vai, Estrela Calma ai, velho É, mano É ele, vamos ver Deixa eu ver É, mano É, é ele Caralho É Viado, tá muito bugado, rapaziada Ela nem tem mexendo a tela Me nota Opa, Natan, foi isso. Ô, Viário, pode falar pra Natan, eu vou ser banido. Ô, pai, Zé, pai. Não, vou até mutar aqui, vovô. Cê é louco, os caras, os caras estavam... Só que cê não mandou salve, hein, vovô. Os caras desumildes. Mano, o que que tá acontecendo com o meu jogo que tá bugado assim? Ah, Gabi Manager. Eu vou lembrar desse cara por conta que ele tá aí desde o início. É Gabi... Menedir. Caramba, o que que eu peguei, mas o Fortnite me roubou. Por que que o Fortnite roubou? Mano, não tá aqui. Menedir. Calma, Gabi Menedir. Mas eu lembrando, mano, quem não me segue, vei, aproveita pra me seguir aí que eu faço vídeo todo dia. Tá? E, tipo, desmulta o Vinícius, por favor. Não acho que nós tão falando merda, hein. Aí, rapaziada, tipo, quem tiver uma moeda, uma, duas moedas, isso me ajuda muito. Falta, tipo... Igual eu falei, falta menos de um dólar pra eu conseguir... Pra eu conseguir sacar o primeiro dinheiro com o TikTok. Vou postar o vídeo no YouTube. Nem ferrando. Sério, véi. Tá até negócio... Gabi Manager e Lucas todo minuto. Como assim? Não entendi. Tô gravando. Ó, tem que seguir o vovô, tá? Tem que seguir o vovô. Senão ele vai perder na sua casa. Tá. Tem que seguir o vovô e tem que seguir o Vinícius também, né, lógico. Tem que fazer minha divulgação. Valeu, Dali, mano, pelas quatro rosinhas, véi. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Mostra a loja, mostra. Desmulta, Vinícius. Vai falar merda, Zé? Se ficar por falar merda, dá pra negociar. Menegrossobata. Não tô entendendo. Ah, então calma. Deixa eu aumentar a TV, então. Eu vou adicionar todo mundo, tá, rapaziada? Só deixa um pouco, né? Eu vou adicionar todas as minhas dúvidas pro meu peito da nossa opção. Ô, o TikTok. O Natan pediu pra você entrar no jogo porque ele é fã. Vivo, você pode ser uma amiga. Pô, eu fiz uma... Não, não, não dá pra ler. O comentário foi muito rápido. Que é isso, vovô TikTok. Perdeu o top 1, hein? Não deixava ver ele ganhar você no top 1. Vou mostrar, lógico. Quando a temporada atualiza? Sei lá, velho. Traz esse jogo que já tem mais... Nossa. Pode jogar? Pode sim, Zim. Me fala seu ID. Mano, é só LED. Só seu ID. Mano, é só LED. Vai. Só seu ID. Mano, é só LED. Vai. Gui. 25 Maio. Como assim? 25 Maio. Como assim? É aqui com 2i no final. Não entendi, vovô. É onde? 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 Qual que é a sua ID mesmo? Fala de novo. Vou colocar aqui na tela. Qual que é a sua ID mesmo? Fala de novo. Vou colocar aqui na tela. Nossa, calma. Que não aparece. Ó. É só LED. Calma aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vou citar, ó. S-O. L-A-D. Vai. Que com 2i no final. Isso, viado. Caramba, o meu movimento se fortaleceu. Vou fixar. Oi. Vai. 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 Tá, calma aí Calma aí, Zé, vou mutar, marca aí Mutei ainda não Você tem código de apoiador? Não, vovô, não tenho Nem sei quem quer apoio Eu tava, tipo, tem muito tempo Eu não apoio ninguém, tem muito tempo que eu não entro Eu não tenho vovô Por conta que, tipo, eu não tenho mais de mil seguidores na Twitch Nem no YouTube Eu tenho no Instagram, não tá pegando pra colocar no Instagram Qual que é o teu mesmo, vovô? Vou colocar aqui Te mandei convite, demorou Peça pros amigos me apoiarem Eu acho que todo mundo te apoia, mano Qual foi seu temporada favorita? Olha o de É vovô Mas é, eu tô lembrando, mano, ver minhas mensagens Vai aonde? No privado? Não tem como Vou ter que finalizar a live Velho, eu não acredito que o vovô de TikTok me seguiu, mano Mano, vocês... Ninguém pegou Vai ter campeonato... Pô, mano, a última de convite é aceita Quem que é você? Quem que é você, mano? Só fala, vai que eu aceito Vai ter campeonato da FNCS, vai? Ou pra recado de jazer Essa live eu vou postar no YouTube Sério, véi Você joga Xbox Series ou Oni? Oni, qual tempo tu começou? Eu tenho uma skin aqui que fala Aquela lá da... Da bola pode desmontar agora, demorou Ué, como você roda? Você sinta cravada no E3 E3? Me aceita, IRzinho, mas não chegou nada aqui Me aceita, IRzinho, mas não chegou nada aqui Me aceita, IRzinho, não chegou nada aqui Também joga no Oni e tá quase mal Ah, eu não tô achando você Tem quantos anos? Putz Já tá dando muito eco O ponto que os caras tão ouvindo a live também Calma aí, bora de você Procurar aquele conteúdo pro YouTube? Tipo, eu copio o nick que o cara mandou no chat Pode jogar com você? Pode Quando você copia, acho que dá errado Manda os seus Manda os seus Manda os seus que eu vou adicionar Oi Meu jogo tá caindo mais efeito de um tempo pra cá Deixa eu alegar minha cidade, mano Véi, eu tava vendo se eu conseguia mandar Pra ajudar o pensador do Rio Grande do Sul Que tá muito complicado, véi Eu fiquei sabendo, tá ligado? Mas nem forçando não Mas tipo, se eu tivesse realmente condição Eu ia doar alguma coisa Tem uma carinha no final Tá X3, é isso aqui? O que que você acha daquilo vídeo de análise? Você poderia mostrar a loja? Posso Ué, e aí, então tá errado Google 1030 Google Boa noite, fica com Deus Valeu, vovô na moral, véi Depois eu vou passar lá no YouTube pra ver Pô, meu adicionado consigo É um L LRzinha, tá LRzinha